Olá, tudo bem? O assunto desse vídeo será Google Forms, uma aplicação gratuita e muito poderosa que vai facilitar a vida dos professores e das pessoas que precisam trabalhar com a criação de provas e formulários. Com o Google Forms, você, professor, pode criar uma avaliação definindo a quantidade de pontos para cada questão, as respostas que estão corretas para a aplicação corrigir a sua prova automaticamente e receber o desempenho individual de cada aluno, tudo isso de uma forma simples e automática. Venha comigo e vamos criar uma prova dentro do Google Forms. Entre no site do Google Forms e depois clique em Ir para Formulários do Google. Em seguida, faça o login com sua conta do Gmail para entrar na área de criação dos formulários, onde iremos criar uma avaliação. Clicando aqui em Galeria de Formulários, você pode visualizar vários modelos de formulários, mas vamos criar o nosso clicando em branco. Vamos inicialmente mudar o visual desse formulário que será a nossa avaliação. Faço isso clicando aqui, posso estar selecionando uma cor da minha preferência ou clicar aqui para usar uma imagem do meu computador ou selecionar um tema, clicar em uma imagem e depois em Selecionar. Observe que o tema já foi aplicado à nossa avaliação. Chegou a hora de digitar as informações da prova. Em Formulários sem títulos, vou digitar Avaliação de Química. E em Descrição do formulário, digitar Colégio da Hora, Professor Software da Hora, Primeira Unidade e Segunda Avaliação. Agora vamos definir um local para o aluno digitar o nome. Faço isso clicando em Perguntas sem título, digitando Nome Aluno, definindo essa opção como Resposta Curta e marcando a indicação de Obrigatória. Chegou a hora de inserir as questões. Clique aqui para adicionar uma nova pergunta. Em seguida, digite a questão, marque essa opção como Múltipla Escolha e adicione as alternativas abaixo clicando na opção 1, depois em Adicionar Opção e não em Adicionar Outro e aí é só ir adicionando cada opção. Após terminar de inserir as opções, marque a questão como Obrigatória e clique nessa área do formulário. Para adicionar uma nova questão, é só clicar aqui e digitar as informações. Vou inserir mais três questões rapidinho para explicar como é feito o processo de configuração para a correção automática e coleta de dados. Pronto, após terminar de inserir as questões, você deve clicar aqui em Configurações, na aba Geral, marcar as opções Coletar Endereços de E-mail e a opção Limitar a Uma Resposta. Na aba Apresentação, marque a opção Mostra Barra de Progresso e em Teste, a opção de Criar Teste. Aqui você pode liberar a nota da prova logo após o aluno terminar e enviar, ou só liberar depois que você fizer uma avaliação manual das respostas. Você também pode definir se eles visualizarão as perguntas que responderam erradas, corretas e os valores de cada questão nessas opções. Após essas definições, é só clicar em Salvar. Chegou a hora de definir quais as respostas corretas e a pontuação de cada questão. Para isso, clique na questão, depois em Chave de Resposta, escolha a pontuação nessa opção e depois clique na Resposta Correta. Você pode ainda colocar uma explicação para mostrar ao aluno por que ele errou clicando em Adicionar Feedback da Resposta, depois em Respostas Incorretas e aí é só digitar a explicação e clicar em Salvar. Faça esse mesmo procedimento para todas as questões. Após terminar, vamos ver como ficou a nossa avaliação clicando em Visualizar. Olha que legal, né? Vamos agora enviar essa bendita prova para os alunos. Eu vou fechar a visualização e clicar em Enviar. Agora eu posso estar enviando para cada e-mail individualmente e inserindo os mesmos nessa opção e depois clicando em Enviar. Ou eu posso simplesmente compartilhar o link dessa prova no grupo dos alunos clicando aqui e depois em URL curto, em seguida em Copiar, aí é só colar esse link no grupo. Vamos ver agora como o aluno vai responder a prova, ver a sua pontuação e como os professores vão visualizar o desempenho individual de cada aluno. Quando o aluno abrir o formulário, ele terá que digitar o endereço de e-mail e o seu nome antes de começar a responder as questões. Após responder as questões, ele deve clicar em Enviar e já pode conferir a sua nota automaticamente clicando em Ver pontuação. Nesse caso, de 100 pontos, ele conseguiu 75. Para você, professor, o desempenho desse aluno vai aparecer da seguinte maneira. Observe que aqui em Resposta já apareceu uma indicação que alguém respondeu a prova. Clicando em Resposta, na aba Resumo, você vai ter acesso a um gráfico mostrando o desempenho geral. Aqui embaixo os e-mails, a pontuação por e-mail, o horário que essa prova foi respondida e o nome dos alunos que responderam. Na aba Individual, você terá acesso ao desempenho detalhado de cada aluno. Caso queira imprimir esses desempenhos, é só clicar na impressora e depois em Imprimir. Para ter acesso a essa prova, é só entrar com a sua conta do Gmail no Google Forms, no seu tablet, smartphone ou computador, em qualquer dia e horário, e ela sempre vai estar lá disponível. Muito legal, né? E o mais da hora é que essa aplicação é gratuita e você pode utilizar com seus alunos para deixar a sua prova diferenciada. Fico por aqui, fique com Deus, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho